Fala galera, chegamos aqui para mais um momento Café com Cripto, vamos falar dela galera, grande explosão nos últimos dias, Baby Dogecoin, vamos falar também da Urustoken que está bombando nas redes sociais, grandes projeções gráficas, like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios e ativem o sininho de notificações, porque você ativando o sininho do seu celular, no nosso próximo momento Café com Cripto, você receberá em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, ok? Olhem só, para você que não tem sua conta na Binance, tem o meu link aí na descrição para você acompanhar aí as movimentações do mercado gratuitamente, tá? E também por falar em gratuitamente, tem um grupo muito top lá no Telegram, Cripto SC, para você ficar a par de todas as informações aí do mercado cripto, bem bacana, já tem alguns anos que nós estamos lá acompanhando as movimentações dos mercados e é bem bacana as informações que eles trazem, tá? E por falar em informações, tem também a notícia que saiu na investing.com a respeito aí da Baby Dogecoin, eu vou ler aqui para vocês daqui a pouco, tá galera? Vamos lá rapidamente no meu Telegram para vocês verem o que eu estou falando para vocês, olhem só o lado aí, nós estamos em muitos grupos no Telegram, o Telegram do canal Gênios não para, nós estamos aí 24 horas pesquisando, analisando, para trazer aqui informações de alta relevância para vocês e olhem isso, pessoal, Urus Tokens se destacando, por quê galera? O projeto conta aí com muitas vertentes, tá? Dentre elas, em destaque, devs públicos, ok? A equipe é pública, com que aí precisa ser feito e também, pessoal, o stake deles está dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais, está bem bacana, tá? O supply é 500M apenas e olha só, tem stake de 30, 180 e 365 dias e eles entregaram o stake antes mesmo do lançamento oficial na Pancake, tá? O pessoal está bem engajado, né? O time está bem engajado aí com o projeto time Urus Token e é um projeto que conta também, né? Dentre suas vertentes no seu white paper com a estruturação de uma DEX e também, pessoal, com o Urus Card. Se você quiser saber a respeito do Urus Card, entra lá no grupo do Telegram, que eu coloquei o link na descrição para vocês acompanharem todas as informações e aqui tem todas as informações também no site oficial, olhem só, cliquei na BSC só para vocês verem, ó, eles estão chegando aí a 500 holders, tá? Para quem gosta de novidade, o projeto foi lançado agora, recentemente, mas já teve uma explosão gráfica muito forte e está em grande constância de crescimento gráfico de uma maneira muito saudável. Pessoal, legal demais a Urus Token, vamos continuar acompanhando aí, tá? A Urus Token, vamos lá para o gráfico da Baby Doge para vocês verem, olhem só, pessoal, saiu daqui, ok? A Baby Doge, eu coloquei aqui, ó, D, um período de um D, né? Cada quendo desse representa um dia, para nós termos uma visão macro do que aconteceu de fato com a Baby, tá? Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal Gênios é de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compras, venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produtor, plataforma, estamos aqui trazendo informações aí para quem está conectado e ligado, né, galera? Neste oceano incrível, como eu costumo chamar de criptoativos, mas não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação. Bom, vamos lá, então a Urus saiu, pessoal, olhem só, dessa região aqui de baixa, né? O mercado estava em baixa, na verdade, deu uma grande reagida, porém, a Baby Doge se destacando aí, graficamente falando, porque ela deu um salto, né, galera? Dá para considerar a partir daqui, ó, este salto, onde ela estava ali 12,23 o valor, né? E agora ela está 38,15, né? Olha só, e teve uma correçãozinha aqui, porque ela já chegou a romper, a tocar aqui a casa dos 42,88, ou seja, teve uma grande crescência gráfica, né? E saiu a notícia lá na Investing, há poucas horas atrás aí, olha só, a notícia diz assim o título, vocês podem acompanhar na íntegra, tá? A moeda Baby Doge é negociada acima de 40,45, né? Tocou aí uma alta muito legal, ganhando mais de 15%, é a notícia aí da Investing.com, tá? Nós estamos lendo aqui, ó, o mercado recente para análise de preço da Baby Coin tem estado otimista, já que a moeda está sendo negociada acima dos 40,45 e ganhou um impulso de 15% aí, mais, né? Nas últimas 24 horas, a semana anterior também viu um aumento notável no preço da Baby Doge, que atingiu o seu recorde histórico em 45,29, que atualmente está atuante aí com forte nível de resistência, tá, galera? Então a notícia está aqui, tem mais informações, você pode dar um Google, escreve ali, Notícias Baby Doge Investing, que você vai achar, tá? O site é investing.com, também para vocês acharem aí esta informação que eu estou passando para vocês. Bom, o que esperar da Baby Doge para os próximos dias? Galera, eu acredito sim, tá? Dependendo, claro, de notícias do mercado, que também trazem um impacto aí no mercado, mas eu acredito sim que a Baby Doge deva romper essa ATH aqui dela, ok? Acredito, vamos continuar aí monitorando tudo na íntegra para trazer informações para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos, lembrando que são informações e não recomendações, esse foi o nosso momento Café com Cripto aqui no Canal Gênesis, mais uma vez, grande abraço, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu comentário aí a respeito da Baby Doge também, galera. Grande abraço mais uma vez. Tchau, tchau, tchau.